Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação política. Na aula passada falamos sobre o socialismo, um sistema que se opõe de forma ferrenha contra o capitalismo e que conseguiu colocar na cabeça de muita gente a ideia de que o capitalismo é o responsável pelos maiores problemas da humanidade. Mas será mesmo? Será que o capitalismo é o vilão da história contada pelos socialistas? Ou será que ele é o melhor sistema que já existiu, conforme a opinião de tanta gente? Antes de qualquer coisa, é necessário dizer que o capitalismo é um sistema econômico baseado nas ideias de propriedade privada, lucros privados e iniciativa privada nos negócios. Isso é bem diferente do socialismo, onde o indivíduo é substituído pelo Estado. Portanto, o capitalismo defende a liberdade de negociações e de posse de propriedade privada. Podemos dizer que o capitalismo sempre existiu. A história nos mostra que as pessoas sempre tiveram propriedades que consideravam exclusivamente suas, as pessoas sempre produziram seus bens ou adquiriram a posse de algum bem e sempre exerceram o comércio ao trocar seus bens por outros bens ou vendê-los para adquirirem outros bens. As famílias sempre procuraram manter suas propriedades privadas. Portanto, podemos considerar o capitalismo como um desdobramento econômico da própria lei natural, sobre a qual já falamos aqui anteriormente. No mundo antigo, a propriedade imobiliária, terras, casas, os instrumentos de produção, as mercadorias e os escravos eram os bens que se achavam nas mãos de duas classes, nobres e sacerdotes. Não existia uma grande indústria. A economia era doméstica. No Império Romano, as classes ricas moravam nas suas propriedades rurais, ou seja, a vida urbana tinha pouca importância. E era no campo que os ricos desempenhavam o papel preponderante nesta economia natural com a escravatura. O capitalismo levou, ainda que em pequeno grau, ao desenvolvimento de sociedades financeiras, bancos, cambistas de moedas. Durante a Idade Média, a grande nobreza e o alto clero, que eram os senhores feudais, eram os detentores da riqueza. Segundo Werner Sombart, a acumulação dos capitais começou a ser realizada frequentemente por pessoas que arrecadavam os impostos, as taxas eclesiásticas e as rendas dos grandes proprietários. Durante séculos, sobretudo desde a época de Carlos Magno, a economia era quase unicamente rural. As cidades não passavam de refúgios e fortalezas e as corporações impediam a existência do capitalismo industrial no sentido moderno. Portanto, o comércio medieval tinha lucros pequenos. Uma série de fatores ocasionados principalmente pelas cruzadas, pela guerra dos cem anos e também pela guerra das duas rosas, levou à ruína muitos senhores feudais e isso facilitou a emancipação dos servos e muitos deles passaram a viver em burgos. Isso levou à formação da burguesia e ao desenvolvimento da pequena indústria. Após as cruzadas, a partir do século XIII, houve a expansão do comércio internacional, o que levou ao nascimento do capitalismo comercial. E é bom que se diga que nós já falamos tudo, trouxemos todo o relato, relato completo mesmo, das cruzadas em nossa série sobre a história do cristianismo. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Na sociedade capitalista atual, Friedrich Hayek, vencedor do Nobel de Economia, disse que o que uma sociedade livre oferece ao indivíduo é muito mais do que ele seria capaz de fazer se apenas ele fosse livre. Devemos lutar pela nossa liberdade. Como Olavo de Carvalho dizia, o capitalismo é padrinho e protetor do comunismo, pois, como eu já disse, o comunismo usa o capitalismo para continuar existindo. A guerra não é entre capitalismo e comunismo, é entre cristianismo e comunismo. Portanto, procure combater o bom combate, completando a sua carreira e guardando a sua fé. É isso. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto